Então, a gente tá quase terminando a reunião e agora a gente teve a honra de provar a primeira garrafa que foi engarrafada agora. Nesse minuto a gente acabou de acompanhar lá o engarrafamento da cerveja artesanal. Né, Carol? Aparece aí, Carol. Fala aí pra galera. A primeira garrafa da Voiler. Estamos aqui provando um pio sem geladinho nessa caloura aqui da Paraíba. Um luxo. Um luxo. Debaixo dessa árvore de tamarino maravilhosa. Primeira garrafa. Vocês não estão sabendo o que é essa. Primeira garrafa. Nossa, estamos provando. Isso aqui é moral e mais alguma coisa. Ou então é sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa. Porque eu tô mais achando que é sorte. Porque moral a gente não tem muita não. Porque tá difícil de negociar a garrafa aqui e nem vou dizer pra vocês como é que tá fogo. Mas, né? As pessoas que têm sorte estão no lugar certo, na hora certa, né? Chegamos aqui na hora que tava engarrafando. Aí, vamos fazer o que, né? Fomos convidadas a fazer teste de saúde. Viva! Sucesso pra Voiler. E vamos aqui continuar provando. Vendo a segunda garrafa, terceira que vai dar. Hoje a gente vai achar o motorista da rodada pra levar a genética. Vai estar lá sem calça. Tchau!